E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Sou Douglas Paul, mas hoje estamos no canal da Oclã, pra poder reagir a música chamada 5 estrelas 5 stars aí. Suete, MC Cadu, GA e Sobis. Olha essa galera, muito foda tá? Essa junção lá, a produção do Peu no Beat, oficial music video. Vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreva, deixa aquele like monstro, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e vocês saberem as novidades que estão saindo aqui do canal. Então, assim, só se inscreve, não vou pedir mais nada, porque isso é importante. Se inscreve nesse e no canal de cinema, link na descrição, beleza? É muito importante pra gente, então vamos lá. 3, 2, 1. Ah, e não custa nada pra vocês, hein? Se inscreve aí, na moral. Pelo menos, hein? Fogado, né? Isso aí vai estourar, hein? Fogizinho. Tá animo, serviu de degrau pra onde eu quero chegar. E hoje tá fácil de encontrar o amor, já que todas tão querendo me dar. Tô fumando um asca gata, vista ficando embaçada Não consigo ver mais nada, só vejo ela pelada Tô fumando um asca gata, vista ficando embaçada Cem mil na conta bancária, como se não fosse nada De cabelo feito, unha crigel, com esse olhar de maldade Bottega Veneta, Cristian Dior, pode matar sua vontade Amor passageiro, coisa de momento, conhecer ela pelo site Mena do gueto, desvalorizado, mas hoje ele que sobe o vals Final de semana eu fazendo, de salvatório e ferragamo Falando pra uma que eu amo, falando pra outras que eu engano Não faço por mal, o bebê Rael, mano Eu não faço por mal, o bebê Rael, mano Na picota os menor pé na porta brotaram pronto pra poder derrubar Atendente, tá tonto, ofereço, chancha, mas parei de bebê, então vou ter que recusar A mais cara da loja, vou pagar nas notas e o motor a sacola vai levar Que barão tá firmão, pode avisar os vilão que os moleque da noite vai colar Tic-tac, bate no ponteiro só pra confirmar Fogo nudo verde verdadeiro só pra amenizar Tem um salvão no truta, fica a sussa que nó vai colar Baile a luz da lua em plena rua e no som nós que tá Sem pequeiro, sem fofoqueiro Sem os colecionadores de peixe Caralho, cara, a vibe dele é muito boa, né? Que voz, pai Tôs pretos do que tô Pro mundo inteiro E na madruga é festa de bandido Funk rola de verdade na comunidade, então fica firmão Que desde quando tá moiado, mas tá palmeado e nóis tá na visão Necessidade tá lá atrás, eu não quero passar o que eu passei mó tempão Só dá meu copo que já era que essa que as ideias se for do zonhão Sem pequeiro, sem fofoqueiro Sem os colecionadores de empecilos Pretos do gueto, pro mundo inteiro E na madruga é festa de bandido Tô fumando um asca gata Vista ficando embaçada Não consigo ver mais nada Só vejo ela pelada Tô fumando um asca gata Vista ficando embaçada Cem mil na conta bancária Como se não fosse nada Se ela soubesse como eu fico Que eu não vejo ela só de prada Com aquele vestido curto Bolsa no ombro cheia de mar Quando quebrada chegou no ouvido Que mocinha não entendeu nada Pensou que era mais um granfino Nós é treinado e ganhar na lábia Hoje cê vai embora comigo Descartar suas amigas Pra você ficar mais tranquila Nós vai legalizar Nós vai legalizar Nós vai legalizar Pra você ficar mais tranquila Fumaça pro alto Nós vai legalizar E a voz do G.A. também Pra você ficar mais tranquila Nós vai legalizar Muito maneiro Pra você ficar mais tranquila Fumaça pro alto Fumaça pro alto Pra você ficar mais tranquila Na primeira tu vai abrir um sorriso Na segunda vai elogiar minha voz Na terceira tu aceita o convite Pra fluir só vai depender de nós Sei que tu não presta quase nada Se nós tá junto vai ser a noite toda Nós não vive o falso Nós não tem mancada Consideração porque nós vive o jogo Calcia marcando a cintura Bebendo drink de fruta Eu compro esse ice e tu fuma Tô legalizando pra tudo Então vem sentando Pra mim jogando tudo É mentido e gostoso Bolsa da Vitoru Gosta da minha maldade Melhor sentada do mundo Então vem sentando Que canto é absurdo Fumando ice com a gata Vista ficando embaçada Não consigo ver mais nada Só vejo ela pelada Fumando ice com a gata Vista ficando embaçada 100 mil na conta bancária Como se não fosse nada Você é louco, mano? Aí, foi 5 minutos de música, pai Você tá maluco? Muito foda, tá? Muito foda Porque os caras lançaram uma música grande Team Massa O GA é monstro pra caralho, tá ligado? Na vibe meio R&B dele Não aqui Mas na carreira e tal E aí você tem o Cadu Que é o monstro Do... E assim, ícone do funk, tá ligado? Porra, com os sobres cantando muito Suete fazendo esse refrão monstro Também, tá ligado? Assim, Suete tem uma voizeirão Assim, é muito legal Porque as vozes deles São muito únicas, né? E elas combinaram muito aqui Com esse estilo de funk Mais calmo Mais rasteirinho Mais tranquilo Muito foda, tá? De verdade Parabéns a todo mundo Que tá envolvido Vamos aqui pra descrição do som Como sempre Pra dar aquela moral Vamos aqui, ó Artista Suete MCK do GA E sobe Descomposição dos mesmos O beat do Peu no Beat Mixagem Do Chinamafra Masterização também Do Chinamafra Direção aí Do Tepis Produção Foto Gracria E estilo O Flash O Will Parabéns pra todo mundo De verdade Clipância absurda Quero saber de vocês O que vocês acharam do som O que vocês acharam da minha reação Vamos trocar Essa ideia aqui nos comentários E muitíssimo obrigado Por ter assistido esse vídeo Principalmente até agora Se inscreva, deixa o like Se puder fazer isso Lá no meu canal de cinema Liga na descrição Ou no final do vídeo Eu vou gostar também Beijo na bunda Valeu, até a próxima Tchau, tchau